Eu não gosto de esclarecer. Isso. Tá tudo tranquilo? Tá. Levanta o braço lá em cima. Isso, pode abaixar. E a dormência no braço, como que tá? Não tem. Não tem, né? É, né? Isso mesmo. Como que é o nome da música que você vai tocar aqui pra gente? Doce Sentir. Doce? Doce Sentir. Doce Sentir? É. É? Doce Sentir. Eu não faço fácil. Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue agora. Nós vamos firmar aqui o piano, senhor. Linguagem tá testada. Linguagem tá rocha. Tô mais cantando. Linguagem tá rocha. 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 Pode tocar? Pode tocar